Boa tarde pessoal, nós montamos uma dinâmica bem diferente, porque a ideia é fazer uma palestra básica falando como faz uma replicação passo a passo, então tem tudo para dar guru aqui, porque a gente vai fazer na hora e tal, então cada vez que a gente faz uma demo ao vivo assim dá erro. Então, mas por isso que a gente está em dois aqui, então eu vou ficar mais aqui montando aqui os comandos e mostrando para vocês e o Thiago fica ali explicando e teorizando sobre a coisa. Nível básico, então estamos supondo que todo mundo aqui conhece o Postgres, sabe fazer select, sabe como é que funciona a arquitetura básica e a partir daí vocês não sabem nada de replicação, então nós vamos começar a partir do zero uma replicação lógica, passo a passo, como conclui ela. Pessoal, me apresentando bem rapidinho, meu nome é Rodrigo Crespi, já estive no PG Conference na época antes da pandemia e é um prazer muito grande voltar aqui e falar pessoalmente com pessoas em person, não só do outro lado da tela com uma câmera que é muito estranho e era isso. Thiago. Bom pessoal, eu sou o Thiago então, está todo mundo escutando aí, tudo bem? Beleza. Eu sou formado em sistemas de informação, tenho algumas certificações do Microsoft, então como me apresentando então, eu sou MCT, também sou engenheiro de dados na CDB. Desculpa, é que a empresa mudou de nome faz um mês. Ele não sabe onde é que ele trabalha. É, na minha cabeça ainda está com o nome antigo. E aqui alguns contatos na LinkedIn, Twitter, se quiserem me seguir, é só acessar lá. E pessoal, de novo, repetindo o que o Rodrigo falou, é uma palestra básica e assim, os nossos slides têm cinco, seis slides só e o resto a gente vai fazer na hora. Então a chance de dar M é grande, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Três slides. Três? Não, diminuiu. Três slides. É, o Thiago me passou os slides, daí eu fui cortando e falei, não, isso se mostra, isso se mostra, isso se mostra. Quando ele viu, só tinha três slides. Tem a nossa apresentação e a capa, só. Brincadeira. Pessoal, fala aí, Thiago, vantagens. Então, pessoal, qual é a vantagem de uma replicação lógica no Postgres, tá? Vamos lá. Levando em conta que todo mundo aqui tem um nível iniciante, né? O SQL, o Postgres, basicamente, tem dois tipos de replicação. A física, que tu replica todo o banco. E a lógica, onde tu consegue escolher qual é as tabelas que tu quer, tu consegue filtrar se tu quer, o que que tu quer que seja replicado ou não. Tu pode fazer uma replicação para uma versão acima daqui, tu tem para fazer uma migração de dados online, alguma coisa assim. Então, essas são algumas vantagens, tá? E falando na teoria da replicação, ele segue a mesma coisa, por exemplo, que o SQL Server. Tu tem um publicador que gera as transações e tu tem um assinante que vai lá pegar aquelas transações e aplicar no segundo nó. É que, assim, o SQL Server, para quem não conhece, faz uma analogia na hora de ensinar a fazer replicação, que é a distribuição de revistas. Onde tu tem um publicador, um distribuidor e o assinante. No ecossistema do SQL Server, onde o publicador publica o teu artigo, o distribuidor pode ser um outro servidor que distribui para vários assinantes. Aqui na replicação lógica, nós vamos ter o publicador do nosso artigo e o assinante do nosso artigo. Continuando, então, as vantagens, tá? Eu vi isso como uma vantagem muito legal quando eu estava fazendo a... pesquisando, né? A teoria, para poder explicar para vocês, é que é uma coisa que, por exemplo, a gente vai dar exemplos de SQL Server porque é o histórico que a gente tem, que a gente conhece. Então, vamos lá. No SQL Server, por exemplo, tu tem a replicação do teu publicador, o distribuidor e o assinante. Mas tu não consegue, por exemplo, eu tenho um publicador e eu posso ter vários assinantes, mas eu não posso um assinante ser um novo publicador. E aqui, tu pode ter isso. Ou seja, se eu tenho uma base aqui em São Paulo e eu quero replicar ela para o Rio Grande do Sul, para ter menos latência, eu consigo. E se de lá eu quiser replicar, sei lá, para a Argentina, para ter uma latência menor, eu consigo. Com SQL Server, não. Tu tem que ter um publicador só aqui no Rio Grande do Sul que vai publicar para o teu nó lá no Rio Grande do Sul e para o teu nó na Argentina também. Entende? Então, tu acaba tendo uma latência maior, porque tu tem todo o tráfego de internet por ali. Então, isso eu vi como uma coisa bem interessante na replicação do Postgres. O que a gente pode cascatear, como se fossem vários modenzinhos conectados. A gente vai cascateando. Obviamente que há alguma perda em algum momento, porque tu vai precisar de uma latência para chegar até o Rio Grande do Sul e uma latência para a Argentina poder receber esse dado. Mas, ainda assim, é um caminho bacana de transmissão dos dados para eles percorrerem. Ainda assim, terá uma latência menor do que se fosse de São Paulo e direto para a Argentina. Para a Argentina, exato. Então, isso eu achei muito legal. Restrições? Deixa eu falar de uma vantagem que todo mundo fala, quando a gente fala de replicação lógica, todo mundo fala, cara, a minha solução para fazer migração online de Postgres. Sim. Sim. Esse é o grande lance dessa replicação, é poder migrar. Então, se vocês estão com o projeto de vocês, que é um Postgres 13, que está on-premises, ou um 14, que está on-premises, e vocês querem jogar lá para o Amazon, para o Azure, ou para outro servidor, sei lá, para um colocation, qualquer que seja, uma nova máquina, bare metal mesmo, onde for, façam por replicação, ele vai ficar replicando, decidam qual é o plano de corte, vai lá, corta, aplica as permissões e está feita a migração. Então, é o menor downtime possível, é que vocês vão se complicar mesmo e não precisa comprar ferramenta de terceiro para fazer, porque agora, a partir do 10, já está nativo. Acho que já está a partir do 10. Então, no 14 está bem fácil de fazer, então, de agora em diante, só ladeira abaixo. Só um outro comentário, então, já que falando de alguns exemplos da replicação, além disso, que o Rodrigo comentou de poder migrar para outra versão, tem uma questão bem importante, que é o seguinte, imagina que vocês têm lá o banco de vocês, com a aplicação batendo todo dia lá, fazendo insert, update, delete, e vocês precisam criar um banco secundário para relatórios, para BI, para qualquer coisa assim. Você pode fazer uma replicação dessas para um outro servidor do lado, uma outra VM, alguma coisa, você vai distribuir o IO, o uso de processador, o uso de memória, e você pode escolher quais tabelas você quer replicar. Não precisa replicar todo o seu banco, sabe? Que, às vezes, é um empecilho por causa do tamanho do banco, por causa de vários outros fatores. Escolhe lá as tabelas que fazem parte do seu BI, dos seus relatórios, e replica só o que precisa. Pronto. Está resolvido o problema. Inclusive, você pode filtrar na tabela. Inclusive, pode fazer um filtro. Por exemplo, você tem uma tabela... Só um pouquinho. Você tem uma tabela de notas, você tem as notas de 2000 até 2022. No teu banco de query, de relatório, você só precisa das notas fiscais que foram geradas entre 2021 e 2022. Você pode filtrar elas horizontalmente. Você diz, opa, eu só preciso de clientes e nota fiscal. Clientes, eu quero tudo, mas nota fiscal, eu quero só de 2021 para cima. E aí faz a mágica acontecer num banco mais enxuto só para query. É possível selecionar alguns campos da tabela para replicar? Vertical, não sei. Horizontal. Eu sabia dessa horizontalmente. Até onde eu li da parte teórica, não. Você vai ter que replicar todos os campos. O que você pode fazer é replicar os campos que você quer e, de repente, o relatório ou quem vai acessar, cria uma avião só com os campos que você quer. Pode ser. Pode ser uma solução. É que, dependendo da quantidade de campos, pode ser um empecilho para o espaço. Mas, horizontalmente, dá. Verticalmente, eu não sei. E quanto a registro, por exemplo, eu posso tomar uma determinada réplica, mandar só um determinado registro, não é? Isso, o filtro horizontal. Você só vai ter que encontrar qual é a sua chave. Por exemplo, eu usei ano para nota fiscal. Mas, por exemplo, pode ser pessoas de um estado. Você está replicando os clientes de São Paulo para São Paulo. Então, pega pela UEF e filtra só o São Paulo para cá. Isso ajuda. Tá. Claro que a gente falou de vantagens, mas sempre tem restrição. Vou parafrasear um colega meu de trabalho que disse que, quando a gente fala de banco de dados e SQL, SQL, a linguagem SQL, não tem almoço grátis. Você ganha do lado e perde do outro. Não adianta. Ou você perde no I.O., ou você perde no uso de memória, mas alguma coisa vai perder. Então, aqui a gente tem algumas restrições. Por exemplo, nos dois nós, você tem que ter a mesma estrutura criada. Vocês vão ver. A gente criou o mesmo banco, com o mesmo nome, a mesma tabela, com os mesmos campos. Se criar um campo novo na tabela, no nó principal, no publicador, você vai ter que ir lá e fazer o alter table manualmente na réplica. Ele só replica os dados. Então, tem que fazer isso manual. Ciclises, identities. O que o Postgres vai fazer? Ele vai replicar os dados que estão nessas colunas. Mas, imagina que você tem o identity criado num nó e o identity criado no outro. Ele vai replicar os valores do identity. Mas o teu objeto identity, ou a sequence que está lá, vão continuar no zero, porque você não utilizou ela. Ele não muda o valor desses. Ele só replica os dados. Ah, mas eu vou ter os dados lá igual. Vou ter os dados lá exatamente igual. Sim, mas imagina que vocês precisem fazer um failover. Ah, o meu nó principal caiu, eu quero mudar todo mundo para o segundo nó, que está, sei lá, num outro estado. Vocês vão ter que cuidar disso, porque quando o cara for inserir lá, pode ter um problema de chave primária, porque ele vai inserir o ID 1, porque a tua sícula de identity está ainda com zero. Mas é uma coisa que tem que observar quando for feito o failover, senão vai funcionar igual. Eu posso ter o meu banco principal e a minha réplica, eu posso ter duas réplicas e com cláusulas diferentes para replicação, por exemplo, você falou que eu posso colocar tipo o Air para replicar, para esse aqui com uma cláusula o Air, ou outra réplica com outra cláusula o Air? É aquela solução que eu tinha dito, por exemplo, em São Paulo, ter todos os registros da tabela cliente, que o Air seja SP. E no Rio Grande do Sul, tu quer todos que tenham o Air igual a RS. A segunda pergunta, eu também posso escolher quais tabelas eu envio, quais eu recebo, do banco que é réplica ou não? Eu só envio dados. Tu envia os dados do primário para as réplicas, pode ter uma réplica que envia para outra réplica, mas tu não leva de volta. Beleza, falamos das restrições. Tiago, deixa eu só falar uma coisa, é importante a gente lembrar que replicação é para uso transacional, não é alta disponibilidade, não é um cluster, não é um espelhamento, ele é só para transmitir transações de um lado para o outro, para essas transações serem utilizadas. Então, se tu está pensando em ter os dados de volta para ter um failover ou um dado consistente, aí eu recomendo que tu pense em uma solução de failover mesmo, de alta disponibilidade. Não sei se era isso que tu tinha em mente. Aí, outra coisa, pessoal, aqui a gente usou a ferramenta nativa do Postgres, claro que tem outras várias ferramentas que fazem isso. Bom, ainda nas restrições, então, beleza, DDL não replica, tem que fazer manual, se a gente tem que cuidar para não ter problema, por mais que, como o Rodrigo falou, não seja uma ferramenta de failover, pode ser usada em caso de desastre. Na pior das hipóteses, pode ser usada. Outra observação importante, trunquete. Funciona? Sim, tu trunca, ele vai replicar os dados para a tabela, para o segundo nó, ele vai limpar a tabela também. Mas, como a gente pode escolher quais são as tabelas, tu pode ter um problema em uma foreign key, por exemplo, que linka com a outra tabela, e tu pode receber um erro por causa do trunquete. Porque ele vai replicar para o segundo nó, que aquela tabela não tem mais dados, mas o que ele faz com as foreign keys que existem? Então, tem que ter um cuidado com isso. Large objects não são replicados, e até pelo que eu vi na documentação, não tem solução para isso, eles não são replicados e não tem como resolver. Pode ser que na versão 15, alguma coisa, venha uma solução. Não tem solução até agora. É, até agora não tem. E outro empecilho que eu vi, é que, por exemplo, a replicação só replica tabelas. Ah, mas eu tenho uma view e uma trigger. Não vai replicar. Tu vai receber um erro quando tentar adicionar na replicação. Aí, claro, tu pode ter a solução de deixar os scripts prontos e executar lá caso tu precise. Mas, sim, é o normal de uma replicação. É para replicar os dados da tabela. E como nós falamos que tinha poucos slides, esse aqui é o último. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Não precisa tirar print dos slides que a gente vai publicar. Vai estar lá no site do evento. E como nós fizemos muita demo, tem um how-to. todo descrito, está tudo em um ponto TXT ali. Executa isso. Cara, está passo a passo, bem grau primário. Então, a gente posta junto, vocês baixam, façam os lives de vocês bem tranquilos. E se tiver algum problema, vocês têm os nossos contatos também, se precisar de alguma ajuda. Se tiver qualquer problema, dúvida ou reclamação, é com o Tiago. Claro, né? Sempre. Qualquer coisa que seja elogio, dinheiro, é comigo. Esse é o nosso último slide. É. Não foi mentira. Realmente temos poucos slides, né? Pessoal, aqui é só um resumo do que a gente vai mostrar para vocês a partir de agora. Primeira coisa que a gente tem que fazer, supondo que já tenha o Postgres instalado, o Linux, o Postgres instalado, que tenha... A gente partiu do princípio que o Postgres está instalado, padrão, não foi feita nenhuma alteração. O lab que a gente vai mostrar para vocês é isso. Então, primeira coisa, a gente tem que primeiro mudar o all level, que o padrão do Postgres vem como réplica. E tem que colocar como lógico. Por quê? Porque quanto para o EcomoLogical, o Postgres começa a gravar mais informações no all level, né? E isso é o que vai ajudar ele a fazer... a enviar para a réplica, a réplica receber esse dado. Tem que liberar os acessos de segurança do Postgres, principalmente no postgres.conf e no PGHBA. Por quê? Porque a réplica tem que conseguir conectar no primário para ele poder pegar o dado que está lá e fazer o restore, digamos assim, daquela transação na réplica. Claro, né? Depois de alterar o postgres.conf e o PGHBA, a gente tem que rebutar o serviço. Normal. Criar a publicação, então, né? Comando bem simples, create, publication, o nome e a tabela que quer publicar. E, por último, então, lá no nó que vai ser a réplica, a gente replica para lá o banco e os DDLs das tabelas que a gente quer replicar e cria a subscription, apontando para o servidor master. Sei que ficou meio confuso, mas agora na demo a gente tira as dúvidas de vocês. Acho que vai ficar mais fácil. E, novamente, vocês vão ficar com o arquivo ali e aí vocês vão poder mexer e tal. E aí vocês podem tirar todas as dúvidas e tal. Eu só quero ter certeza que todo mundo está enxergando com essa mega letra aqui. Lá no fundo, todo mundo está enxergando? Beleza, então. Beleza, pessoal. Como falei para vocês, esse arquivo que a gente vai deixar para vocês aqui, ele já tem vários comentários aqui. Esses IPs não vão mais existir. Era para ser em uma máquina física, mas deu pau no HD. Depois deu pau na controladora e nós montamos todo o ambiente ontem à noite e depois da janta. Claro que o problema das VM tinha que ter dado ontem de noite. Não podia ter dado semana passada, quando a gente testou. Então, assim, a chance de dar erro aqui é total. Mas os scripts estão certos. Os erros são desatenção dos palestrantes. Mas pense assim, ainda bem que deu ontem de noite. A gente virou à noite, mas funcionou. Hoje de manhã estava funcionando. É, hoje de manhã. Hoje de manhã estava funcionando. É, exatamente. Galera, como a gente montou aqui, não sei se todo mundo conhece o VS Code, mas aqui eu coloquei os comandos, aqui nós temos o terminal, e aqui eu tenho vários terminais. Esse terminal aqui é o meu master e esse terminal aqui é a minha réplica. Esse outro terminal aqui é outro master e outra réplica que estão funcionando. Porque a gente tem backup. Na verdade, a gente tem dois backups, né? Bem pensado. É, depois que deu pau em duas VMs, a gente resolveu fazer várias para ter certeza. Alguma delas a gente vai conseguir mostrar para vocês que está funcionando. Eu até estou com um probleminha aqui porque você pode conectar. Isso não tem nada a ver com postgres, o VS Code, mas é interessante quando vocês vão trabalhar com postgres ou Linux e tal. Vocês podem clicar aqui, baixar esse cara aqui, que é essa extensão, que é o Open Remote Window. Então, vocês clicam aqui, colocam qual que é o IP do host e vocês codificam direto no host. Então, eu trabalho bastante fazendo script em multiambiente, né? Então, eu acabo usando bastante esse cara, que é muito legal. Aqui deu problema com essas VMs por causa de permissão de rede, mas quando eram as VMs originais funcionava. Então, eu vou copiar e colar ali os comandinhos e tal. Mas, vamos lá. Primeira coisa que estou fazendo aqui, que eu estou no meu master, que ele se chama PSG Master. E aí, trava? Claro, né? Começamos bem. Vocês vão ver que é um... Os dois Linux são idênticos. A gente usou um Ubuntu 20.04. Não mudaria muito se fosse qualquer outro Linux. O que importa para nós é que ele aceite a versão estável do Postgres, né? Obviamente. Nunca fiz, acho que o Thiago também não, essa replicação com Windows, tá? Não sei como seria. Não tenho esse conhecimento. Mas acho que é igual, porque é Postgres. Aliás, pessoal, alguém aqui usa o Postgres no Windows? Exceto para algum teste, né? Para a produção. É, tá. Imaginei, imaginei. Já ouvi dizer. Assim, pessoal, a gente nem conjuntou a hipótese de testar no Windows exatamente por isso, né? A quantidade de empresas que usam Postgres no Windows é muito pouco para a gente fazer uma demo só. Acho que a gente não tem nenhum cliente que usa Postgres no Windows. Não, a gente não tem nenhum cliente que usa... Tem de MySQL no Windows, mas Postgres não. Postgres não tem. Bom, pessoal, versão estável do Postgres, ok? E aqui nós deixamos esse cara totalmente sem nada. Então, nós temos um banquinho aqui, um servidor aqui que não tem nenhum banco de cliente, tá? E o nosso objetivo aqui eu nem vou mostrar para vocês, mas o Replica está idêntico. Não vale a pena eu ficar mostrando isso, mas eu deixo aqui no arquivo para vocês, para vocês seguirem passo a passo e testarem e tal. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai testar aqui? É o One Level. Que esse cara é a nossa chave aqui, tá? Por default, o One Level vem como Réplica. Nós vamos ter que mudar isso. Também nós temos esse comandinho que vai mostrar quais são as publicações, né? E esse, e o outro aqui, que obviamente vai lá na réplica, que mostra quais são as subscriptions, quais são as assinaturas. Então, nós temos, no Master, nós podemos ver quais são os publicadores, e na réplica, ver quais são as assinaturas que aquela réplica tem. Depois a gente pode ver quando estiver montado, agora vai estar tudo como zerado mesmo. Qual é o primeiro passo que a gente vai fazer aqui? Vamos editar o Postgres Conf. Pessoal, enquanto o Rodrigo escreve ali, de novo, como é uma palestra bem básica, a gente liberou todos os acessos do Postgres, tá? É, gente. Então, assim, a gente não se preocupou com isso, é uma demo, e a gente fez para funcionar, então... Não façam isso em casa. Exatamente, não façam isso lá na empresa, chega lá na empresa, segunda-feira, libera todas as portas, todo mundo pode acessar, tá? É, exatamente, a porta-padrão, isso aí. Porta-padrão. Não dá tudo, né? Libera o PGHBA e ainda põe a porta-padrão. Ótimo. Galera, então, não façam isso em casa, tá? Isso vai ficar gravado, então eu quero que todo mundo que esteja assistindo nesse momento saiba, não façam isso em casa. Liberem para o IP certo, coloquem os usuários, façam bonitinho, tá? Isso aqui é só uma demo que senão a gente ia ficar explicando sobre... sobre segurança. Ah, esqueci de... É, faltou tudo mudar o... Wall Level. Isso aí. Esse mesmo. Aqui dentro, vocês viram que dentro do postgres.conf eu fiz alteração aqui dizendo que qualquer entidade aqui pode conectar o meu banco, tá? Aí eu tenho um cara aqui que eu vou procurar por wall underline e ele vai vir aqui e aí ele vai mostrar aqui que eu tenho como réplica e aí eu vou colocar logical. Segunda-feira vão chegar e vão dizer que o Rodrigo e o Tiago mandaram liberar todos os acessos do Postgres, né? Ah, não, não, não. Eu já vou editar o... O PGHBA. O PGHBA. O PGHBA. Daí eu rebuto uma vez só o serviço. Sim. Aqui, pessoal, a liberação do PGHBA é bem... Eu já expliquei, né? Libere só para o IP das réplicas, tá? Para o usuário da réplica. Isso, exato. Aí depois a gente vai criar o publicador, vai criar um usuário com senha, aquela coisa toda. Então, assim, quando vocês... Vai estraindo aí que a máquina travou aqui. Ah, não, pode deixar. Eu vou começar a cantar. Não, vocês não vão querer me ver cantar. Não. Mas, enfim, tá? Libere só para quem... Para aquela... Para o range de IP ou para... Especificamente para as máquinas que são as réplicas, tá? Eu queria saber se vocês já usaram também o PGLógico para fazer a replicação. Não. Eu nunca usei, tá? Eu acho que o Rodrigo também nunca deve ter usado. quando eu estava procurando o material e as restrições e tal para passar para vocês, eu vi eu vi um artigo de um cara fazendo com o PGLogical, tá? Mas como a ideia é mostrar no post, com os recursos nativos, eu acabei não entrando. Nem fui ver como é que é, tá? Posso ver uma hora e comentar, escrever o artigo ou alguma coisa, mas agora eu não sei te dizer qual exatamente a diferença dos dois. Pessoal, a gente mudou aqui, tá? Para não fazer muito alarde com a internet que está dando umas falhas, a gente partiu para o plano C, né? Que era usar a VM que já estava funcionando. Então, assim, quando vocês pegarem esse arquivinho aqui, o que vocês vão fazer no lab de vocês? Porque eu já estou contando que eu não vou conseguir fazer aqui, tá? Vocês vão colocar lá, no post, aumenta a fonte, senão o pessoal lá do fundo não vai ver. Antes de começar a explicar. Agora sim. No post, cria-sql, vocês vão ter que colocar quais são os IPs que vão poder acessar, quem vai poder acessar todas as réplicas que vão assinar a subscrição de vocês, que vocês têm que ter acesso. Ah, claro. Só um comentário. E mais o... Quem tem que acessar, né? Tipo, o IP do ERP, das aplicações, enfim, né? Segundo ponto. O all level tem que estar como logical, porque é uma replicação lógica. Aí ele muda o padrão e começa a fazer anotações dentro do log de transação para saber o que tem que mandar. no pghba.conf, ali sim, vocês vão liberar só aquele IP, os IPs das réplicas que vão acessar. Obviamente, não façam como eu fiz aqui, novamente, porque está sendo gravado, depois vão dizer que fui eu que mandei. E, só um pouquinho, Rodrigo. E assim, pessoal, quando criar a publicação, a gente criou um usuário para ser usado para a replicação, então você pode incluir ali esse usuário também para filtrar mais ainda quem pode ou não pode conectar. Além do IP, colocar também o usuário. Depois de feito esse processo, restarta o Postgres. Aí o que a gente vai fazer? Começar a trabalhar dentro do Postgres. Vamos lá dentro do... A gente vai acessar o Postgres e aí a gente vai criar um banco novo. Claro, de novo, isso é uma demo, pessoal, provavelmente o que vocês vão replicar, você já tem o banco e a tabela criada lá. Aqui é um banco, só o banco ali com o pgconf. A gente vai acessar o banco e criar uma tabela. É uma tabela só, na nossa demo aqui, é uma tabela só com três campos. Então, nós temos aqui um banco de dados chamado pgconf.br e a gente tem uma tabela chamada cliente. Não era cliente. Tu não está no banco certo. Entra no banco. Tu está no Postgres. Começou a travar de novo. pgconf.br Vai, vai. Com fé, vai. Beleza, temos um registro ali. Ok. Isso vai ser o normal. Você já tem lá a tabela de vocês funcionando, o ambiente de vocês está funcionando, vocês vão editar lá o pgconf, o hbaconf, o postgresconf, rebuta o serviço. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na réplica e vocês vão ter que alterar os mesmos parâmetros. Colocar, dizer que o teu master pode acessar a tua réplica e colocar o all level. Então, a gente vai lá na réplica. Aí, vocês vão ver aqui. Deixa eu pular direto para não travar. Eu vou colocar o all underline. E vocês vão ver que eu já coloquei aqui o all level. Aqui eu estou no meu servidor réplica. Rebuto o serviço. Não preciso fazer aqui. E aí, começa o processo aqui dentro. Pessoal, essa parte de alterar as permissões de acesso na réplica, pelo que eu li na documentação, não é obrigatório. A gente liberou aqui porque, de novo, é uma demo. A gente fez de tudo para dar menos problema possível. E, ainda assim, a gente está com um problema na internet que é algo fora do nosso controle. Então, eu acho que tu vai ter que dar o restart, tá? É. 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 Exatamente. Exatamente. É, claro. Aí tu vai ter que ter uma janela, né? Não vai parar às três da tarde É uma coisa que tu vai fazer todo dia, né? É, tu vai fazer uma vez, né? Tu habilitou uma vez e deu. Procura um dia que tem que fazer alguma outra manutenção no servidor, já aplica isso, depois monta a réplica. Eu não gosto muito de fazer isso, tá? Mas eu já vi gente que, assim, vai lá, altera e deixa lá. Uma hora, quando der, o cara vai lá e rebuta. Eu, particularmente, não gosto. Porque, cara, tu fez isso. Tu vai rebutar o servidor a semana que vem. Cara, eu já esqueci o que eu alterei lá dentro. Está aí a documentação. Que barra! Quem faz documentação? Para que documentação? Eu prefiro fazer na hora e alterar, mas aí é a opção minha, né? Documentação? Quem usa documentação? Pessoal, olha só. Dei o select aqui. Vocês estão vendo que já tem um cliente porque a replicação está funcionando, tá? Bom. Legal, Rodrigo. Agora, o que eu vou fazer? Bom, esse aqui foi um teste que a gente fez que foi bem simples, tá? Pegar da réplica e testar lá no master para ver se ainda assim estava funcionando, tá? Mas eu vou deixar tudo documentadinho aqui. Quando vocês baixarem, vocês só sigam o how to ali que vai dar boa. Na configuração do master, agora sim, agora a gente vai ter um trabalhinho para fazer que é jogar esses comandinhos. A gente vai criar uma publicação, dar um nome para essa publicação. Lembra que nós estamos utilizando aquela analogia de uma publicadora de artigos, né? Então, qual que é a nossa publicadora aqui? É a RAPPG.conf. O que nós vamos publicar? Tabela de cliente. Ah, Rodrigo, pode ser mais? Pode. Vem aqui e coloca a sequência. Coloca a sequência. Eu acho que é separado por espaço, né, Tiago? Ou é por vírgula? Eu não lembro se é espaço ou se é vírgula. Se não for espaço, é vírgula. Mas eu acho que é só espaço. o nome das tabelas e está feito. E se vocês querem publicar tudo, é só colocar aqui for all. Ele vai publicar todas as tabelas. Tudo. Você vai ter que criar na tabela aqui. É. Aqui o create role user. Vocês vão criar o login que vai ser utilizado para bater nessa porta, né? É. Que é o que vocês vão colocar, na verdade, lá na autenticação, no arquivo. É. Quando criar a subscription, vocês vão ter que criar uma string de conexão dizendo qual é o IP, qual é o usuário, qual é a senha, né? Então, a gente criou um usuário e senha para isso, tá? De novo. Essa senha bem forte aqui também. Não utilize senhas assim. Uma senha bem forte com o usuário super user, ó. Tem tudo para dar errado, né? Colocamos um usuário super user só para não dar pau na demo, tá? Mas podem diminuir o nível. Na subscription, aí vocês vão lá na subscription, né? na réplica. E vocês vão fazer isso aqui, ó. Create subscription, sub, né? Subscription, pgconf, connection. E aí põe a string de conexão. Aqui era do cara anterior, mas aqui eu acho que é 204. Acho que é isso. E aí coloca a senha, o usuário, o banco que vocês estão, e o nome da publicação que está lá no primário, no master. E está feito. É. É só isso. Aqui, isso daqui vocês vão dar o nome que vocês acharem melhor, né? É o nome da subscription. Esse sub, pgconf. Só tem um detalhe. Todas as subscriptions que vocês fizerem vai ter que ter um nome diferente, tá? Então, se vocês fizerem outra subscription aqui nesse mesmo servidor, ela vai ter que ter outro nome. Então, antes de pensar em fazer, façam alguma coisa que fique fácil de saber, tipo, subscription de cliente de São Paulo, subscription de cliente, sei lá, pensem. Crie uma regra para que seja lógico para vocês poder manusear isso e deixar documentado. É, isso aí. Muito bem, muito bem lembrado. Isso é importante. Inclusive, se vocês tiverem outra máquina e vocês forem assinar a mesma assinatura, ele vai gritar, ele vai dizer, não, nessa assinatura já existe uma subscription. Tem que ter outro nome. O usuário só pode ser para duas subscriptions. Mas o nome da subscription é para uma assinatura. Então, se está no mesmo servidor, ou você tem 10, 20 servidores espalhados pelo Brasil, acessando uma assinatura, você vai ter que criar uma regrazinha ali para saber de onde é que é. Porque na hora de dar manutenção, só o IP do servidor pode ser meio ruim. Principalmente se vocês forem automatizar alguma manutenção. Bom, e agora, a gente vem aqui no master, obviamente, a gente faz o insert. Eu vou jogar esse insert aqui. É mais rápido de escrever. Antes, fala. Não, só muda o ID, senão vai dar erro. Uma coisa importante, eu não lembro se eu falei para vocês, mas a replicação, ela tem que, cada registro tem que ter um identificador único. Aqui, a gente está usando o ID, que é o ID da tabela, dos clientes e tal. Por quê? Porque é isso que vai identificar qual o registro ainda tem que ir para a réplica e qual ainda não foi. Bom, lá no master, na réplica que eu estou aqui, vocês viram que o último select tinha só o ID 1, Tiago, idade 12. A gente colocou idades mentais, para ficar fácil de... Agora, eu entendi por que está 12. Viu? E agora, a gente já tem o ID 3, Rodrigo, idade 10. Tudo baseado na idade mental. se eu fizer um update. Update é muito comprido, eu prefiro... Se tivesse digitado, não dava pau. acho que faltou um espaço. Aonde? Antes do ar, falta um espaço. e não esquece o ponto e vírgula lá no fim. Tá, tranquilo. Tira o from. É. Sabe o que é isso? Quando tu faz a demo, tu faz o select, depois copy, cola e só altera o comando da frente, né? Insert, update, delete. Não. Nome igual. Nome igual, Rodrigo. Aí. Aí. Uhul. E agora tem o dois Rodrigos. Pessoal, claro que a gente está falando de uma rede interna, tá? As duas VMs estão na mesma rede. Mas vocês viram que foi muito rápida a replicação desses dados, né? Tudo ali tem a ver com latência, com disco, com um monte de fatores que influenciam, né? Provavelmente se fizer isso com uma VM que está aqui e outra que está, sei lá, no Rio Grande do Sul, por exemplo, provavelmente vai demorar algum tempo por causa da latência, tá? Mas como são blocos pequenos de dados que estão sendo replicados, a tendência é que seja muito rápido, tá? Eu acho que o grande propósito da gente poder utilizar, por exemplo, eu falei antes, fazer uma migração. Tem o meu banco de dados on-premises aqui, quero migrar para uma VM no Azure. Legal, não quero ter downtime. O que eu faço? Monto a minha VM, ponho um Ubuntu, né? Pá, pá, pá. Qual que é o meu grande problema? Latência de rede. Ah, mas vou usar o AWS. Vai ser a mesma coisa. Sempre vai ser latência de rede, IOPS ou dinheiro. Esses são os problemas relacionados. Geralmente o último é o maior dos problemas, mas tudo bem. É, até porque o dinheiro paga o resto. Exatamente. Então, sem brincadeira, é o que a gente vê, a gente fala assim, com naturalidade, brincando e tal, mas é o que bate em nós com os clientes, é quando eles fazem uma migração, o que impacta ali, ou é latência, ou é IOPS, e no final tudo se resume a dinheiro, porque é só pagar a que tu tem, seja qual for a nuvem. Então, assim, para a gente fazer uma migração hoje, de maneira online, é só montar a réplica, deixar rodando, definir, bom, o nosso plano de corte vai ser, sei lá, sábado às 13 da manhã, porque DBA tem que sofrer desse jeito. Sábado às 13 da manhã, vai lá, faz o corte, ganha uma janelinha ali de 15 minutos, coloca os usuários, faz o apontamento das aplicações, e tem que sair funcionando naturalmente. Agora, quando é dentro da mesma rede, que vocês vão colocar outro servidor, outra VM, outro servidor físico ali do lado e fazer a migração, é muito tranquilo. Por favor. Automaticamente, a segunda, o slave ali, ele aceita, escrita também, ou ele só fica como leitura? Você quer saber se eu posso fazer o insert no secundário? Isso. Sim. Faltou a tabela. É, faltou a tabela. dá uma agonia quando tu digita e o caractere não anda, né? Eu tinha um PC XT que era assim. Ó. Vou colocar um ID mais longo, tá? A idade mental desse cara é bem legal. deu erro. Tu viu que deu erro, né? Dá a coluna. Faltou as aspas aqui. Faltou as aspas. É. Pronto. Mas, não replica para o principal, tá? É. Mas tu consegue inserir. Aí, aí, imagina, imagina, é só um caso hipotético, tá? Tu tem um CD em São Paulo, mas tu tem uma lojinha que funciona no Rio Grande do Sul. A lojinha pode receber os dados do teu CD e ter a conta de estoque aqui, mas tu pode continuar alimentando aqui as tuas transações nas mesmas tabelas. Mas com o pay-over não adiantaria? Não. Porque não é uma solução de pay-over. É uma solução de transmissão de dados entre pontas. É uma replicação transacional. Eu falo isso porque hoje, onde eu trabalho, a gente tem... Eu falo isso porque onde a gente trabalha hoje, tem uma solução que ela, no máximo, pode ter o downtime mensal de 30 minutos. E aí, precisa fazer manutenção, às vezes, precisa alterar uma APK, uma FK, enfim. Aí precisa parar para poder fazer as alterações. E eu tinha pensado até na possibilidade de colocar a replicação lógica para funcionar também como pay-over. Mas o controle teria que ser muito rígido para isso. Por quê? Para fazer uma criação de uma tabela, outra APK, fazer tudo isso primeiro lá, no outro, conseguir fazer e depois fazer o pay-over. Nós usamos o pay-over recentemente para fazer a migração justamente do Postgres 10 para o 14. Porque aí a gente fez a replicação lógica para a versão diferente. E vocês estão utilizando o cluster? Porque eu me perdi, desculpa. A gente tem replicação física hoje. A gente usa uma master e aí, acontece uma coisa, tem que fazer, a gente faz o pay-over. Mas aí seria para esse motivo mesmo, entendeu? Para não ter esse downtime, a gente conseguir fazer alterações, tudo e tal, faz na replicação lógica, que a gente consegue inserir os dados, fazer as modificações e depois faria. Só que teria um retrabalho nosso de ter toda essa, manter os dados realmente ali. Não vai funcionar até porque tu imagina que nesse tempo, tu tem quanto tempo? 30 minutos. Tu vai passar mais tempo apontando as tuas aplicações para um servidor para o outro? Hoje, lá é mais ou menos automático, eles conseguem fazer isso rápido, vai que perca 5, 10 minutos. Eles conseguem fazer a virada da aplicação. Já é alguma coisa, porque se tu fizesse manual, 30 minutos só para isso? Com certeza. Para essa solução não serve. Uma pergunta, eu não sei, eu tenho o meu banco em produção, e se você falasse sobre fazer a migração para outro lugar e criar uma réplica lógica lá, eu crio o meu banco vazio, só o esquema dele, mais nada. Depois que eu configuro as duas réplicas, ele vai transportar todos os dados que estão em produção para lá? 100%? Quando tu criar a publicação e tu conectar a subscription, o último passo que a gente fez, o Postgres vai criar um tipo de snapshot daquilo, daquelas tabelas e mandar lá e aplicar lá. Aí depois, claro, essa, isso, aí depois ele replica só as diferenças, mas essa primeira leva é a maior parte, né? Aí se tu tiver 4TB na primeira leva, espera. Vai levar tudo, exatamente. Exatamente. A responsabilidade fica com o master nessa primeira leva, nesse snapshot inicial. O processo fica rodando lá no master. Sim, o publicador fica sempre no master. A réplica vai lá no master, pega os dados que ele ainda não tem, que tem de diferente e joga para lá. mas a dúvida é assim, não é o subscriber que sabe como parar de ler, é o publisher que sabe como parar de... Isso, isso aí, é isso aí. E essa primeira, a primeira leva que a gente já é o sistema normal, é o sistema normal, É, é que aí tu tá replicando todos os dados, né? Que o Rodrigo falou, se tu tem 4TB, ele vai subir, vai consumir recurso para isso. Banda. Banda também, né? Por experiência, o principal é banda. É, o principal é banda. Porque ninguém coloca, tá, ninguém é, é muito vulgar falar, né? Mas quase ninguém faz isso para fazer com dois computadorzinhos, um do lado do outro, com uma rede de 10 gigabit. Isso aí é o cara que tem, de um estado para o outro, com uma banda, se bobear com uma rede a rádio. Vai. Não, 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 não. O secundário vai crocar, ele vai sentar as pernas até receber. Mas o primário está tranquilo, porque a única coisa que ele muda é o flag da transação, que ele vai marcar lá, deve ser enviado, é uma publicação, é uma publicação, é uma publicação. É isso aí. A primeira vez ele vai ter que marcar tudo, né? Mas depois... Não. Não. acho que não. Não. Acho que não. Pode ser que tenha, mas acho que vai ser imperceptível, tá? Acho que vai ser pouca coisa. Tem alguma mensagem que fala de que está sincronizado já? Como? Que está sincronizado? Não. Acabou os bateras de lá? Não. Não. Ele não avisa. Tu pode ficar que nem a gente fez, faz select de um lado e faz select de um outro. potezinho ali que pinga cada dez minutos e te avisa quando está cheio. É? Pode ser. Pode ser. Porque como é um secundário, se você fizer lock na tabela, não vai fazer muita diferença. Não tem ninguém consultando. Ô, Thiago. Acabou o tempo, tá? Mas vai, 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 vai. Até não expulsarem a gente, a gente fica. Rapidinho. Essa aqui era a minha dúvida. Eu trabalhei com replicação lógica mais ou menos um ano atrás, então pode ter mudado muito. Na época eu estava querendo migrar uma base de mais ou menos quatro teras e a dúvida que eu fiquei era justamente essa, né? Porque na replicação física a gente consegue saber mais ou menos ali quanto falta para ela sincronizar de walls, né? Na replicação lógica tem alguma maneira de eu controlar, tipo, ah, está 100% sincronizado ou falta tantos walls? Que foi a pergunta que o nosso amigo fez também. Realmente não tem como, né? Ah, eu não conheço como, tá? Se alguém conhecer, compartilha. Mas até então o que a gente faz é um betzinho que busca lá, né? Tinha um milhão de registros quando der um milhão de registros acabou. É, deixa um betzinho fazendo o count nas tabelas, né? A última pergunta. A última pergunta. Também. Era isso? Sim. Sim, mas você vai ter que fazer um bet para a gente notificar, né? Porque não tem uma automação pronta para isso. E aí, quando ele quer a questão de tamanho, de classe, ele vai sentar o servidor, na realidade ele não vai sentar porque ele vai usar o wall. Isso. Então, ele vai, ele sempre não fala o espaço de mão, mas ele acaba lá. Sim. Ele vai sentar o servidor da replica, aquele lá que vai receber, mas o teu aqui está tranquilo. Porque, na verdade, ele é um flagzinho, é só um bit que ele vai marcar. Bom. Senhores, esse era o... Senhores, senhoras e afins... Uma pergunta só. Eu uso muito, eu uso muito, eu uso o barman, né? O barman usa o barman físico, praticamente. Então, o banco principal dá um vácuo nele, e ele vai receber o banco inteiro lá. É necessitado. Eu também não posso dar um vácuo no fundo. Vai. Vai. Pessoal, só uma coisa, que desculpem pela demo, que a gente não conseguiu mostrar aquilo que a gente tinha planejado, mas espero ter ficado claro para vocês como funciona. E se tiverem mais dúvidas, pode procurar a gente ali fora, que a gente está por aí. Obrigado, pessoal. Obrigado.